Então, vai ser outra de aquecimento agora, tá? Sobe e desce. Frente. Atrás. 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 Ló em baixo. Meu! Desce. Desce. Frente. Desce. 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 Atrás. Desce. 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 Tchau, gente. Vamos botar na perra. Pega. Boa noite. Prepara tudo, Timi. Atenção, valendo já, tá? Valendo! Atenção, valendo já, tá? Atenção, valendo já! Atenção, valendo já, tá? 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 Dois E quatro Repete Vai que vai ser sem pausa hoje? Não tá aparecendo a imagem A minha? É Meu Deus, vê aí Não tô aparecendo? Não, só o áudio Como que não? Se eu tô me vendo? Pra mim não tá dando Alguém mais não está me vendo ou estão me vendo? Eu tô vendo Não Eu já tava te vendo Mas agora eu não tô vendo mais É só ligar a câmera e desligar Vamos ver, tentei de novo Desliguei, liguei Agora foi Gente, hoje tá com a macaca Né? What lovers, tá? Simbora? Simbora? Subiu Desceu Outra Dois passinhos Atrás Repete Mais uma vez Dois Ponto a feira Só a sua daqui X na frente. X na frente. Tiro. X. Tiro. Tiro. Passa o ar. Dois lados. O toque. Tiro. Tiro. Seca. Sp Gambina. Y seca quem moca. Prata. 1, 2, 4. Não, não é de dor não é de medo agora Não, não, não é de perro, baby Volta, pula, pula Pausa Pausa Faça a cheira para o lado Pula Tchau. Vamos à próxima. Se der tempo, hoje a gente vai começar outra música, tá? Mais uma, da coleção. Vamos fazer essa? Site to site? Site to site? A música proibida. A música proibida, isso aí, Alice. Bora! Vamos lá? Valendo, tá? Prepara. Um, dois. Ao pé. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Eu esqueci uma parte. E agora? Tem outra música nova, né? Será que sai? Você lembra dos passinhos dessa música? Sim. Sim. A Mari, que não estava mais ou menos, não? Nós vamos fazer ela toda, tá? Primeiro com os passinhos. Para a Mari poder entender. E quem não estava nas outras aulas também poder entender. Ok? Posso só observar? Ok. Oi? Posso só observar por enquanto? Sim, eu só vou mostrar a primeira vez, tá? Daí quem já faz o que quer ir fazendo para aprender, já vai fazendo. Mas eu vou mostrar uma vez e depois a gente vai tentar todo mundo junto, tá? Vamos ver. Quem lembra como é que começava? Vai fazendo aí. A mão, né? Sobe e desce. Tá. Então assim, ó. Nós vamos ficar com o pé em meia ponta. Deixa eu colocar grande aqui a imagem para eu me ver. Porque eu não consigo ver se o meu pé está pegando. Eu não estou conseguindo me acertar hoje no espaço. Tá. Pés eu vou fazer aqui, ó. Sobe e desce, tá? Então nós só vamos ficar com o direito. Nós vamos fazer dois pés para uma mão. Nós vamos contar assim, ó. Um, dois. Aí eu vou pegar o outro. Três, quatro. Cinco, seis. Eu estou na cintura. Sete, oito. Eu estou lá embaixo. Vou fazer de novo. Daí quem quer vai acompanhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois a gente puxa e tem a outra dança. Um, dois. Fica dois. Um, dois. Fica dois. Aí eu vou fazer quatro cruzadas. Um, dois. Três. Quatro. Se eu conseguir lembrar, quando eu virar, esse meu lado está para a plateia, essa minha mão que vai em cima. Depois eu troco, é a outra que vai em cima. Tá? Então vamos fazer a primeira partezinha todas juntas? Eu vou colocar aqui para ver você se está saindo. Então vai lá. Meia ponta. Mãos. E um. Dois. Aí agora outra mão. Três e quatro. Desceu. Cinco. Seis na cintura. Sete. Oito. Aí eu já vou começar lá para o lado. Puxa. Um. Dois. Fica dois. Um. Dois. Fica dois. Aí fiz a cruzada. Terminei lá para a esquerda. Vou começar lá na esquerda. Um. Ó a mão que fica em cima. Dois. Três. Quatro. Vou repetir esse movimento do lado. Um. Dois. Fica dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Agora troquei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esse bloco a gente repete duas vezes. Três. Foi Mari. Conseguiu? Tá. Segundo bloco. Como é que é que começava? Da minhoquinha. O que que vem antes da minhoquinha? Tem um antes. O que que vem antes? Tem um movimento antes? Quero ver. Alguém faz? Aí. Mão contrária da perna. Ó. Vou fazer mão contrária da perna, tá? Marca na frente. Só que quem quer pra ficar nesse movimento, balanço, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí não arca o ombro. Fiz. Um. Dois. Quando eu fui o três, eu vou puxar. Um. Dois. Três. O três eu vou usar a mão. Esse é o mais difícil que a cobrinha, tá, Mari? Então, repetindo o segundo bloco. Mão contrária da perna. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Esse bloco eu repito duas vezes também, tá? Quatro aqui. Cobrinha de novo. Vamos tentar fazer o segundo bloco juntas? Pra eu ver? Só o segundo bloco, tá? Mão contrária da perna. Então, preparou? Quatro. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Fiz o ombro. Um. Dois. Lá eu termino dois, eu puxo três. Isso. Um. Dois. Três. Vou repetir lá na frente. Um. Dois. Três. E quatro. Minhoquinha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Aí o refrão. O refrão a gente vai fazer. É que nem na outra música aqui, ó. Só que a gente vai fazer com o braço quadradinho na frente. Um. Desce. Dois. Desce. Três. E girei três tempos. Vou começar do outro lado. Tem que cuidar que você não fica tonta, tá? Três. Um. Dois. Três. Então, eu começo pra minha esquerda. Eu. Se vocês estão fazendo espelhada, você vai começar pra direita, tá? Refrão. Vou fazer só duas vezes pra vocês não ficar tontinhas. Então, eu vou terminar aqui, ó. Eu vou terminar a cobrinha. A gente fez uma cobrinha pra direita. Uma cobrinha pra esquerda. Eu vou começar já o refrão lá e virar pra esquerda, ó. Um. Dois. Três. Agora eu vou dar três passos de costa e abrir a mão. Um. Dois. Três. Tem que começar pro outro lado. Um. Dois. Três. Vou de costa. Um. Dois. Três. Nós vamos fazer dançar ela até a parte que é a parte lenta, que é a parte nova, tá? Na parte lenta eu paro e a gente faz de novo só a partezinha nova. Porque ela é bem difícil, né? A partezinha nova. Então, vamos lá. De pé eu vou fazer a contagem que vocês vão fazendo, tá? Porque eu não consigo ligar e chegar lá na dança. Prepara. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tchau. 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 Porque tá tudo al hem, porque tá tudo mais não. Fie um outro quarto, não. Não dá pra não, não dá pra não. Fie. Fie outro jeito, não, já chiste eu definir know? Fie outro jeito, insights. Cora do teu, 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 teu. Afós tento me. Vou fazer uma temporada,ァ等等, porque tá nada,s em função... Não, agora tem Знаção. Pense indo para pra não Save. Vamos lá. Tchau. 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 Vou lá pra vocês. Isso é tudo bem. Um, dois, três, quatro. Vai repetir. Agora é quatro. Ela não é difícil, é movimento que a gente já faz em aula, tá? Agora eu vou ensinar. Conseguiu, Maria, as primeiras partes? Tá. Vamos lá para a parte nova? Nós vamos sair do refrão e vamos entrar nos braços aqui, tá? Então eu não vou fazer os braços, a gente vai fazer uma vez, duas. Vou fazer, eu vou fazer para a minha esquerda, tem gente que está fazendo para a sua direita. Então eu vou abrir do lado, cruzo na frente e faço um passeio. Tá? Esse é o movimento número um, ó. Abriu, cruzei na frente. Pé de trás, passei. Voltei. Abriu da frente. Nesse abriu da frente, eu vou trazer o outro no giro. É o giro do... A titide, tá? Que é o... Titide no poste, que é para eu falar, tá? Tem que ligar a perna do lado. Então, movimento um. Um, passei. Dois, abri. Treze, eu girei. Essa perna que eu girei eu vou parar na frente. Quatro. Aí, juntei. Cinco, pra frente. Seis, passei. Sete. Oito. Ela quebra em oito tempos, tá? Vamos fazer de novo. O que é que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo. Abri ao lado. Cruzei na frente. Passei. Abriu. Girou e já caí lá na frente. Perna de trás. Juntei pra frente. Passei. Atrás. Como se alguém puxasse minha perna pra trás. Eu vou lá onde tá puxando minha perna. Vamos tentar, né? A gente dança toda ela. Depois ela repete só o refrão no final, tá? Vamos tentar fazer bem devagar, como nós conseguimos fazer. Então, paramos. Terminamos os braços. Abri lateral. A outra perna eu vou cruzar na frente. Faço um passeio. Esse passeio eu vou colocar no chão e abrir a perna de volta pra plateia. Agora, essa perna que eu abri, eu vou girar naquela perna, tá? Girei e parei pra lá, onde tava a perna. Daí eu vou dobrar o joelho da frente, porque eu quero cair. Eu vou terminar de costa pra onde eu comecei. Então, ó, abri, passei, girei e terminar de costa pra onde eu comecei. Aí eu vou abrir a mão da frente, tá? Isso. Agora, eu juntei a minha perna de trás pra frente, passei, lá no bumbum e junto a outra. Agora eu vou fazer todo ele de novo. Aí eu vou colocar a música inteira, tá? Terminou as mãos, um, dois, abriu, passei, abriu, girou e caiu. Juntei pra frente, passei, atrás, juntei e já vou ficar virada pra lá, ó, que é onde eu começo o refrão. Vai entrar no refrão, que é aqueles passinhos pro ar. Tá? Vamos tentar toda ela. Já vai tá acabando. Eu quero ver se eu consigo começar a outra música. A outra música é a música da Mari. Mari me passou. Lembra qual tu me passou, Mari? Eu vou fazer ela. Vamos, então, dançar essa nova. Prepara as mãos. Vocês vão começar sozinhas, tá? Deixa eu me ver grande, pra saber o que eu tô fazendo. Aí, prepara. Um, dois, três, quatro. Lá. Lá. Tchau. Tchau. O topo. 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 1, 2, 1, 2, 1. Continua, braço, e sete, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. wieder, fase, tido. E sete, oito. E sete, oito. E sete, oito. Só aquela parte que é mais difícil, né? Pronto, meu filho. Pronto, meu filho. Quando eu fui fazer aquela parte lá de virar pra trás, sorte que tinha um sofá atrás de mim. Caiu? Caiu, capotei, pacotei. Tá, dá tempinho da gente começar a outra música. Música da Mari. Música legal. Tá, olha só. O prof vai explicando. Essa primeira partezinha, ó. Ouve e eu vou dar uma pausa. É a primeira, a introdução dela. Música de fundo. Quando ela começa a ficar batida, eu vou entrar com a coreografia mesmo, tá? O que nós vamos fazer nessa parte? Essa parte é improviso. Então, vocês vão dançar por conta a primeira parte, tá? Então, vocês vão pensar o que cada uma vai fazer. Ok? Eu já tenho a minha música aqui e eu vou... Tá. Vou começar, então. Nós vamos começar com um bloco de movimentos, tá? São um, dois, três, quatro. Vamos tentar fazer? Eu vou mostrar como é que é. A gente faz, vai fazer ele pra direita, começando com a perna direita. Depois, na segunda parte, a gente começa com a perna esquerda. Então, a primeira parte é por conta. Nós vamos fazer quatro pra frente, ó. Um, dois, três, quatro. Lembrando que eu tô começando com a direita. Então, todo o meu começo de movimento, pra mim, tá sendo a direita. Depois, eu vou fazer com a esquerda. Se vocês começarem com a esquerda, depois é com a direita, tá? Então, são quatro passinhos à frente, ó. Um, dois, três, quatro. Como eu comecei com a direita, eu vou dar uma volta pra trás com a minha perna direita. Pássio esse, né? Eu acho que todo mundo já consegue fazer comigo. Eu vou até ficar pequenininha aqui pra ver vocês. Vamos tentar fazer? Aí, vamos passando por parte. Então, a primeira parte, faz tanto que tá na balada, tá? O passo precisa ser cruzado na frente. E eu vou puxar a mão do lado que eu vou colocar a perna, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro. A minha perna que ficou pra trás é a perna que eu vou levar pra trás pra girar. Já vou com ela lá pra trás. Entendido? Aí, vou parar de frente. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vai parar depois do giro, já me mostrando esse lado que vocês usaram primeiro, tá? Se vocês usaram direito, o direito é meio diagonal assim, não de lado. Termina o giro e me mostra esse lado. Vamos fazer de novo? Quatro passinhos pra frente, um giro pra trás. Mostra a lateral pra prof. Prepara. Um, dois, três, quatro. No giro e mostrei na lateral. Essa perna que tá na frente, é a perna que eu vou trabalhar, ó. Eu vou fazer joelho pra frente, perna pra trás. Então, aqui, parou na frente, pra frente. Faz o seguinte pra ficar mais bonito, ó. Eu faço um meio passe, né? A gente vai fazer um passe fechadinho. Vou empurrar pra trás e cair com a outra pra trás. Como se uma perna conduzisse a outra pra ir pra trás. Ok? Subiu, desceu. Lembra do primeiro lado que vocês usaram? Aí, o que eu vou fazer? Mão aqui. Que lado que eu usei pra começar? Joga o bumbum pra aquele lado. Se eu comecei pra direita, eu vou jogar o bumbum pra direita. Se eu comecei pra esquerda, eu vou jogar o bumbum pra esquerda. Então, são quatro passinhos. Uma volta pra trás. Subiu, desceu. Bumbum. Aí, eu vou começar tudo com o outro lado. Então, agora, eu vou começar com a esquerda, né? Que a gente vai começar com a direita. Um, dois, três, quatro. A perna que ficou atrás, eu já deixo atrás. Faço o giro e mostro o outro lado agora, hein? Lado esquerdo. Vou fazer a mesma coisa. Joelho pra frente, pra trás. Bumbum pro outro lado. Tá complicado um pouquinho? Ou mais ou menos? Não? Então, eu vou fazer todo lado direito de novo. Prepara. Prepara. Ela é bem rápida, gente, tá? Ela é bem acelerada. Então, meu amor, isso é pra fazer rápido. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Girei de lado. Sobe, desce. Bumbum. Será que a gente consegue colocar na música? Tá. Não sei nem se for prosseguir, meu. É super rápido, né? Tá. Conseguiram memorizar a sequência ou não? Vê se vocês têm dificuldade em alguma e fala, pra eu poder fazer mais devagar. Ou só a gente treinar mais, como é que vocês estão? Tá, a parte que vai pra frente e pra trás. Mais o quê? Mais nada. Tá, vou fazer toda ela de novo. Câmera lenta. Vocês entendem que a prof explica na versão 1 e a gente sempre dança na versão 5, né? É sempre assim, tá? Então vamos. Vocês estão ouvindo a furadeira do vizinho? Então? Ai meu Deus, tá bom. Hoje é o dia, então vamos lá. Então eu dansei. Como isso ficou? Tá, quase. Um, dois, três, quatro. Girei. Parou. Pra frente, joga lá pra trás e a outra pra trás. Subiu. Um, um, um. Agora, ó. A perna que ficou lá pra frente, essa da frente, é a perna que eu vou começar a fazer a passada. Tá? Agora vamos continuar. Um, dois, três, quatro. Perna de trás e a perna que eu vou começar a deixar lá. Tirou. Pause. Frente e atrás. Subiu. Um, um. Hoje vai ser difícil. Vamos fazer só essa partezinha que já tá acabando o horário. Agora, nova música. A furadeira do vizinho. É. Então vamos lá. Só fazer esse comecinho pra ficar na memória, tá? Vou colocar a música. Fica, prepara. Fica, prepara. Fica, prepara. Essa música é legal, né? Mara escolheu bem. Tá, pausa. Paramos por aqui. Recadinhos.